Conexão Ciência No segundo episódio da série Conexão Cosmo, a coordenadora do NAP Fenômenos Extremos do Universo, Rita de Cássia dos Anjos, explica o que são astropartículas e como o estudo dessas partículas subatômicas se conecta à compreensão de processos físicos que ocorrem em todo o universo. Confira! Qual é o papel das astropartículas? O que elas são? As astropartículas são partículas subatômicas que se propagam, que saem de fontes, diferentes objetos cósmicos, se propagam pelo universo e chegam até nós. Quem são essas partículas? São raios cósmicos, que a gente chama. Raios cósmicos são núcleos químicos. Então, quando eu falo de núcleos químicos, eu falo de núcleos da tabela periódica, desde próton até o ferro. É claro que a gente tem os elementos mais pesados, mas a gente não mede partículas tão pesadas, mais pesadas que o ferro, por exemplo, porque elas são muito instáveis. E quando eu falo que esses raios cósmicos são provenientes de objetos de dentro, de fora da nossa galáxia, quer dizer que eles se propagaram, ficaram muito tempo caminhando antes de chegarem aqui. Então, quer dizer que são partículas muito instáveis. Então, uma dessas partículas são os raios cósmicos, a outra são os neutrinos, que são partículas que têm bem pouca massa, interagem muito pouco com a matéria. E a radiação atomagnética, que são os fótons, que não possuem massa nem carga. E os fótons vão desde rádio, a gente tem muitos galáxias que emitem muito em rádio, até raios gama, que são os partículas que são os fótons de mais alta energia. Em vez de a gente falar fótons de mais alta energia, a gente fala os fótons. E o estudo dessas astropartículas está totalmente conectado à compreensão de vários processos físicos que ocorrem em diferentes regiões, em diferentes objetos cósmicos dentro do universo. Por exemplo, você vai ter a explosão de uma supernova, e aí você vai ter a emissão de várias partículas, você vai ter o processo de formação de colisão, por exemplo, que vai gerar colisão de estrelas de nêutrons, buracos negros, que vai gerar também o mundo gravitacional, isso também vai emitir partículas cósmicas, então as fontes dessas partículas cósmicas são todos esses objetos, que podem ser encontrados dentro ou fora da nossa galáxia. E esse estudo dessas astropartículas, hoje ele é conhecido como astronomia multimensageira, que tem como foco investigar a natureza, a composição do universo, e também buscar respostas perguntas para perguntas que ainda estão abertas, quais são as fontes que geram essas partículas no universo, quais são os processos que aceleram essas partículas, de onde essas partículas vêm, e por aí vai. E isso é muito interessante, porque uma vez que a gente entender e conseguir responder essas perguntas, a gente vai conseguir responder também uma ideia desse universo em mais alta energia, que é o que a gente procura entender. O universo em mais baixa energia, mais baixa está falando a radiação em rádio, no visível. É claro que tem muita coisa ainda que a gente quer entender em raio-x, só que quando a gente vai para as altas energias, a gente tem menos partículas, a gente tem um universo que a gente conhece menos. Então o objetivo é olhar essas astropartículas para entender o universo com um pouco mais alta energia, desde raios cósmicos até gama. No próximo episódio, vamos descobrir por que é tão importante estudarmos os diversos fenômenos que acontecem no cosmo. Até lá! Conexão Ciência E aí Legenda por Sônia Ruberti